Todos quietos, comportados, atenção, partida para o quarto par, o Zolano no ajato, toma a ponta lá por fora, Mr. V, aos botes de Corre em segundo, na terceira colocação, o secretário sendo forçado pelo Robin Hood, juntamente com o Centurião Carioca, até o último colocado, o Kipion, passaram pela placa dos últimos mil metros e o número 4, o Zolano tem um corpo escasso para o número 7 de Mr. V, Corre em segundo, em terceiro número 1, o secretário é uma cabeça, Robin Hood, no número 2, depois ocorrendo no número 4 de Centurião Carioca, até o último colocado, o Kipion, com a placa dos últimos sete centros, o Zolano tem um corpo de vantagem para Mr. V, Corre em segundo, Robin Hood, força terceiro em quarto, empurrado, tentando voltar para terceiro, o secretário para quinto, corre Centurião Carioca, e na última colação, o Kipion, 550 metros, os fornecedores, Zolano mantém um corpo escasso de vantagem para Mr. V, sendo atacado por dentro pelo secretário e por fora, pelo número 2 de Robin Hood, contorna a curva e entram pela retominal, e de arminho branco na ponta, o Jock procura por debaixo do braço, e o número 4, 3 de Zolano tem a ponta, passa para a segunda, o Robin Hood, vem com ele o secretário, na ponta Zolano, o Jock vem quieto, o número 2 já ajustou e ele ainda não, procura para trás, Adairton Nascimento e Zolano, com 2 e 3 corpos de vantagem, para o número 2 de Robin Hood, Zolano do partido, o disco inalcançável, cruza a fecha final, vitória para Zolano, número 3, depois o 2, 1...